Estamos ao vivo com mais uma live hoje com Resident Evil Revelations Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 meu parceiro, meu parceiro Vinicius. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. meu que é mais avançado olha o bicho vindo moleque olha o bicho vindo olha o bicho vindo moleque olha o bicho vindo moleque olha o bicho vindo ficou com o pé do ouvido o braço isso explica nosso saiu isso não é bom onde você está Chris Episódio para a profundeza Episódio 1 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 Episódio 1